Música Governo se foto e medida rigoroso para o professor Neberha Cruz para o estudante de Arte Marcial. Foi informação na espalha e na mídia social de nossa página Facebook Rádio Comunidade Lian Matebian Baucau com a observação com o comandante Polícia Esquadra Postulaga do município Baucau que identifica o professor Balum para o estudante de Arte Marcial. Ministro da Educação Interino Domingos Lopes Lemos Ateten Governo Ronaldo na informação refere no se foto e medida rigoroso para o professor Neberha Tauás identidade de Arnesan Educador e Escolar. O governo tem a resolução de Arte Marcial e se aplica Arte Marcial. Mas o Ministério da Educação orienta o município é o consultório da quella do dia, é em exército de Arte Marcial. O senhor está em exército de Marcial para o professorze, é exército de Arte Marcial, que seja o professor da Educação de Arte Marcial. Certo de Arte Marcial. Então, o professor gerencia, vai, vai. Acerca de Arte Marcial, vai, vai. E aí, vai. Antes, o governo do Ministério da Educação vai do total honra estudante no professor Sira envolver o grupo arte marcial no arte ritual. No Ministério da Educação, seja essa regra obrigatória para aluno no professor que envolver o grupo arte marcial no ritual. Não é o título autoirredo, código de conduta para o professor no aluno Sira. Domingo Gonçalves, Lamberto da Silva, XMN.